Oi pessoal, muito bom dia. 10 horas, 1 minuto. As páginas parceiras estão de volta ao vivo do Saguando da Prefeitura Municipal de Jaú, agora com o prefeito Ivan Cassaro, que foi o responsável pela solicitação de ajuda à Polícia Federal e à Polícia Civil, como ele sempre disse, uma quadrilha instaurada dentro da Prefeitura, ele chegou aqui e começou a descobrir as coisas e precisou de ajuda, não é isso, prefeito? Bom dia. Muito bom dia. Eu tive que solicitar o apoio da Polícia Civil e da Polícia Federal, porque a gente não estava conseguindo chegar no que queria chegar. Existem várias irregularidades aqui dentro, principalmente o desvio da verba do Fundeb, que é muito importante. Eu não concordo com isso, fui eleito para cuidar do dinheiro público, o dinheiro público tem que ser muito bem cuidado, muito respeito. Então é para isso que eu estou aqui, vai ter mais problemas daqui para frente e nós estamos apurando. Prefeito, o delegado falou agora há pouco para as páginas parceiras que quando acontece esse tipo de ação, por exemplo, ato de busca e apreensão é porque o crime pode estar ainda em andamento. Ele confirmou para a gente que o crime existe, envolve mais pessoas, já foi cometido e continua sendo cometido. Ou seja, o negócio pode ser maior até do que se imaginava ou o senhor já tinha noção de que o negócio era grande, grande desse jeito? Não, aqui eu acabei de falar para vocês, olha, gostaria que a população entendesse, do meu trabalho aqui, acho que 80% é para ficar atrás desse tipo de coisa errada que acontece na prefeitura. Tem gente muito boa que trabalha aqui, gente idônea, mas tem pessoas que estão viciadas a fazer coisas que não devem ser feitas. Como eu falei, o dinheiro público tem que ser respeitado, é do povo, mas tem que usar toda essa grande benfeitoria da nossa cidade e eu não concordo com isso. Eu peço a Deus que ache todas essas pessoas e eles paguem por isso. Certo, prefeito. Obrigado, prefeito, que agora vai continuar falando com a imprensa aí, inclusive com o Arthur Filho, já já com o SBT, a gente vai mostrar tudo para você ao vivo. Só para você que está chegando agora entender, a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil, está desde as primeiras horas do dia fazendo buscas e apreensões, até o momento não se sabe a quantidade. Aqui na prefeitura de Jaú, eles pegaram um computador, devem visitar outros órgãos públicos e residências ainda hoje e até o final do dia dar um desfecho em relação a isso. O prefeito está dando mais detalhes. Vamos ouvir. Há vários dias aí, a gente vai, uns 40 dias, meio delegado, fiz a denúncia a eles, para que apurassem esses fatos aí, dessas irregularidades que acontecem dentro da prefeitura. Bom, isso é sinal de que? Liga também um sinal de alerta, que você tem acompanhado tudo e se houver outros tipos de problemas, serão apurados. Sem dúvida, nós estamos aqui para isso. Mais uma vez, cuidar de administrar a cidade, com benfeitorismo para a população e, principalmente, cuidar do dinheiro público. Tá certo. O prefeito agora vai falar com a SBT. A gente vai continuar mostrando aqui para você os bastidores e tudo isso. Lembrando, a polícia confirma de que o crime está em andamento e também já foi consumado. Voltamos a informar. Vocês podem voltar aí no feed das páginas. Vocês vão ver no final da última transmissão o delegado da polícia confirmando a existência de crime e de que o crime continue em andamento e pode envolver mais pessoas do que inicialmente imaginado. O prefeito agora vai falar com a SBT. Eu, de longe, vou tentar reproduzir a entrevista para vocês. Eu estou a parte de quase todas as coisas que acontecem em várias secretarias e me deparei com um valor fora do normal. Eu solicitei o orçamento desse equipamento, vi que estava fora do normal e fui em busca da polícia. E lá eu fiz a denúncia, pedi ajuda a elas. Eu agradeço o apoio da polícia civil e a polícia federal, que estão nos dando, porque está difícil trabalhar. O pessoal não está entendendo que o dinheiro público é muito importante. Tem que ser cuidado e há muitos anos eu acho que não é feito isso. E quais as medidas que foram tomadas? Nós abrimos sindicância acima disso aí e logo que eu deparei com isso aí já fiz um boletim de ocorrência que faz tempo. Talvez acho que faz já quase uns 60 dias atrás. E a polícia federal ficou trabalhando nisso junto com a polícia civil e eu acho que eles já têm dados suficientes já para achar a quadrilha que está fazendo isso. Algum funcionário foi suspenso nessa época? Como que foi? Olha, foi sim, mas eu não posso falar isso aí, senão talvez até atrapalhe a investigação. E a polícia também disse que isso pode ser coisa que está acontecendo agora como anteriormente. Como que o senhor reagiu a isso? Olha, essa é referente à Secretaria de Educação, né? Tem mais processos que a gente está averiguando aí e eu acredito que essa é a primeira, mas não vai ser a última não. Tá certo, o prefeito Ivan Cassaro falando aí em relação a isso. Agora ele vai falar das próximas medidas que ele já contou para a gente que vai ser continuar a investigação, continuar a apuração. O prefeito que disse que 80% do tempo, ele ocupa o tempo dele nesse combate à corrupção na cidade de Jaú. falou agora há pouco, então, falou então Ivan Cassaro. Volto a dizer, notícia surpreendente, né, para a Jaú, as polícias civil e federal dentro da prefeitura, da sede da prefeitura. É uma imagem feia, é verdade, infelizmente, mas infelizmente também aconteceu. A parte boa é de que pessoas serão punidas. Nesse momento o prefeito vai até o seu grupo de aliados, assessores, também estão ali. E eu vou aproveitar o Luizinho, tá aqui, vem cá Luizinho, o André tem coisas, isso acontece em Jaú, o vereador também. Luizinho, polícia civil e federal, algo tão esperado em Jaú, parece que finalmente começaram as apreensões e dessa vez, por parte, a denúncia, o pedido de apoio, a princípio, surgiu da prefeitura. Bom dia. Bom dia, Boni, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Isso que é o mais importante, né, Rodrigo? A gente vê que a própria prefeitura está querendo apontar os erros para trazer um maior benefício e esse dinheiro que for, dependendo das investigações, eles voltarem para o benefício da cidade. Certo, Luizinho. E é importante, veio, finalmente. Isso que é importante é que a gente, a primeira vez que viu, viu o negócio rodando aqui na cidade. Tá certo. Obrigado, Luizinho. Esse Luizinho andeiro, eu vou aproveitar agora, o vereador, eu vou aproveitar o Arthur Filho aqui. Estaria fazendo compras irregulares? Olha, Arthur, eu é o quinto mandato, eu nunca vi isso, tá? E fiquei sabendo agora, praticamente, do ocorrido, tá? Inclusive, estou saindo de dentista e fico assim, cheguei, vi o movimento, vi a TV fazendo toda a gravação, vocês aí também, né, na imprensa. Olha, eu me pego de surpresa a coragem do Ivan, certo? Ele teve coragem, né, de fazer isso aí. Porque ele vinha reclamando muito, ele vinha colocando alguns pontos que não estavam perfeitos, segundo ele, mas só eles tinham acesso, né? Então, e hoje chegar, chegou aí os federais, né, chegaram apaisando, é isso, né, tá? Entraram, levaram os computadores, levaram o material que, para ser apurado agora... E só uma observação, Tito, o delegado confirmou aqui, em entrevista para a gente, que vai visitar mais pessoas, pessoas, casas serão visitadas agora, no decorrer do dia, porque ele disse que é um crime que já aconteceu e continua em andamento. Olha que barbaridade, olha que coisa, entendeu? Então, vocês aí que tem, até mais material que a gente, que é vereador, né, vocês da imprensa que tem esse trabalho fantástico aí na cidade, eu acho que vocês também estão meio pasmo do que aconteceu, do que um prefeito chamar os federais, não é isso? Eu tiro o chapéu para o Ivan num ponto desse, porque ele quer ver a clareza e a transparência, é isso que a gente preza, né? Agora as coisas vão ser apuradas, até que não se apure, não é isso? Ninguém é culpado, não é isso? E os federais têm que mesmo ir visitar onde tem que ser visitado, pegar o que tem que ser pego e botar aí a transparência para vocês, na imprensa e no nosso povo. Obrigado, Tito Coló. Eu vou aqui, vai vir também, o Arthur vai falar com o Luizinho, eu vou falar com o Lampião, Lampião tá aqui, Lampião chegando agora, tava pra variar com o povão, ouvindo a população, com a sacolinha na mão, Lampião, mas viu, Polícia Federal e Polícia Civil, é assim, ó, só pra você de casa entender, Lampião e eu nos conhecemos há anos, a gente defende os mesmos ideais há anos, e ver a polícia dentro da Prefeitura de Jaú é uma coisa feia, é, mas é uma coisa que dá orgulho, de finalmente ver que pode ser que as coisas vão começar a ser resolvidas, não é isso, Lampião? Primeiramente, um bom dia, uma satisfação, né, tá falando com você, todo mundo sabe a nossa amizade, não vamos, tem que falar mesmo, e você colocou bem, eu posso, eu fico triste, não vou falar pra você que eu cheguei, não, é, primeiro lugar, não cheguei antes, porque eu estava resolvendo aqui o problema da minha querida Jaú, da minha querida cidade, e do povo que eu amo, isso, se eu tô aqui porque eu gosto mesmo de ser vereador, e fico triste, porque já teve momentos, né, no qual também eu estava aqui, chegou sim toda a polícia, não é legal, porque se chega a polícia, alguma coisa tem, entendeu? Porque essa hora que a polícia vem, eu na época, inclusive, eu falava, não, 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 é, você nunca acha que não tem, né, mas a hora que ela chega, provavelmente, 99,9%, ela já fez um trabalho de ano, de anos, né, e chegou com prica, né, e a, que nem você falou, e agora chegou, e agora que as pessoas se defendam, quem é o desenvolvido, a prefeitura aqui, ela vai ficar sempre, eu sempre coloco na minha fala que eu estou vereador, não sou vereador, o prefeito está prefeito, não é prefeito, isso aqui passa, vocês que são jovens, tá chegando jovem, gostam da política, gostam de você fazer o bem, para que não ocorra isso, né? Exatamente. Obrigado, Lampião, eu vou encerrar já, vou pedir pro Lampião ficar aqui comigo, porque de verdade, é assim, é até bom que as pessoas saibam, e nessa transparência que a gente sempre teve, não existe aquele negócio, jornalista é chato, não conversa com o vereador, não, a gente conversa com o vereador, a gente é amigo de vereador, de prefeito, de político, e precisamos ter esse relacionamento. A parte boa é que muita gente, como Lampião, sempre lutou para que as coisas fossem esclarecidas, eu preciso fazer um registro muito importante aqui, o vereador Maurício Moretti, que não está aqui nesse momento, ele está a caminho, inclusive, estava nas estradas rurais, assim que ficou sabendo do acontecido, ele está fazendo o mapeamento das estradas rurais, assim que ficou sabendo do acontecido, disse que viria para Jaú, se chegou já deve ter subido direto no gabinete, mas sou um grande denunciante de irregularidades de administrações anteriores, e se precisar denunciar atual também, tanto Moretti, quanto Lampião, quanto os vereadores de bem, como eu digo, o farão, mas o que importa é isso, a Polícia Federal e a Polícia Civil começaram hoje, de maneira pública, um trabalho de investigação que já vem de algum tempo, conforme falado pelo delegado que estava acompanhado do Dr. Marcelo Góes, que conhecemos muito bem, que aqui na Prefeitura prenderam computadores e não descartaram a possibilidade, ou melhor, não descartaram, não, afirmaram que vão cumprir outras diligências em prédios públicos e em residências, e que o crime já teria acontecido e também estaria, inclusive, Lampião, continua acontecendo. Esse crime, especificamente, que trouxe a Polícia Federal e a Polícia Civil juntas aqui, se trata de denúncias feitas em relação a dinheiro do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação Básica, que é distribuído pelo governo federal, por isso também a presença da Polícia Federal aqui na Prefeitura, vieram todos descaracterizados para não chamar atenção e tudo mais, e as investigações continuam. Que tudo seja resolvido, que os culpados sejam punidos, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, não é isso, Lampião? Falou tudo. Quero, de novo, dar os parabéns a você, que faz um trabalho maravilhoso aí, que eu sempre falo. E vamos lá, chegou, os culpados que sejam penalizados, e se não tiver, também a parte da Polícia é feita, e vamos ver agora os decoradores dos dias. Bom, tanto na Polícia como na Prefeitura, as coisas seguem em sigilo. Obrigado, Lampião, bom dia para você. Seguem em sigilo e a gente volta a qualquer momento com outras informações a respeito dessa... Vai movimentar o dia, não tem jeito, vai ser o assunto da semana, a Polícia Federal e a Polícia Civil na Prefeitura de Jaú, em outros pontos da cidade, cumprindo mandados de busca e apreensão sobre crimes relacionados ao Fundeb na gestão Rafael Agostini, que ainda estão acontecendo, aconteceram e continuam acontecendo. Isso tudo, dinheiro do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Fique sempre muito bem informado por aqui, obrigado ao Leonardo Gomes, que esteve aqui antes da nossa chegada, e com as imagens do Lucas Nardo, a gente encerra essa transmissão direto da Prefeitura de Jaú. Você sabe, né? Aqui você está informado o tempo todo, sem parar. Fique bem e até logo. Fique bem e até logo. Tá, então vamos mostrando, bom dia pessoal, a Central da Notícia está ao vivo, a gente já tem, junto com as páginas parceiras, Polícia Federal e Polícia Civil em diligência, dentro da Prefeitura de Jaú, a gente vê aí policiais da Polícia Federal, acompanhados do delegado aqui de Jaú, Dr. Marcelo Góes, um computador já apreendido, a princípio que se sabe, eles estão em diligência em caso relacionado ao Fundeb, dinheiro do Fundeb, e as diligências continuam, saem daqui da Prefeitura nesse momento, a gente está mostrando para vocês aí, até onde se sabia, eles falariam ainda aqui na sede do Poder Legislativo, mas vamos tentar saber, conforme eles disseram, ainda estão em diligência. Doutor, é... Tá no telefone? Para saber se outros lugares serão visitados, olha só a sede da Prefeitura de Jaú, são mandados de busca, que eles trazem nesse momento aqui, vão até a CPJ de Jaú, e esse é o computador apreendido pelas polícias, aqui um trabalho em parceria da Polícia Civil com a Polícia Federal, perdão, daqui devem ir até a CPJ de Jaú. Doutor, vocês vão para a CPJ? Lá vocês falam com a imprensa? É, a gente está analisando outras investigações. Outros locais ainda, e aí, ao finalizar as alterações preliminares, a gente dá uma palavra. Tem outros locais, então, que vocês vão visitar? Sim, existem outros locais. São casas, são prédios públicos? É, por enquanto a gente está em sigilo, tá? A investigação. Só a última pergunta, por favor. Geralmente, esse tipo de busca e apreensão, digamos assim, acontecem para investigações e crimes que podem estar em andamento. É esse o caso? Sim, sim, pode estar em andamento, como pode já ter sido consumado já, em envolvimento de outras pessoas. Tá bom? Certo, obrigado. Nome do senhor? Rodrigo? Merbert. Delegado da Polícia Federal. Esse... Da Civil também. Esse Rodrigo, delegado da Polícia Civil, uma grande operação acontecendo, então, começando aqui na Prefeitura e agora os carros descaracterizados saem daqui e vão até outros pontos, conforme disse o delegado, vão para outros lugares que também são alvos de investigação. O desfecho de tudo isso se dará, ainda hoje, na CPJ aqui da cidade. As páginas parceiras estão sempre juntas, unidas, mostrando para você o que está acontecendo em Jaú e região. E, ó, vou falar uma coisa, tem gente que hoje nem dormir vai. Até mais, pessoal. Wow.